E aí turma, simbora pra mais uma viagem. Nós estamos aí na BR-470 em direção aí a Bento Gonçalves, a Veranópolis, em mais uma aventura. Olha aí, paramos em um mirante aqui na BR-470 para contemplar a linda paisagem, né? Linda vista aí do vale, várias cidades dá pra contemplar aqui de cima. Vamos lá. E aí, pessoal, chegamos ao nosso destino, que é a Ponte Férrea sobre o Rio das Antas. Olha aí, vamos mostrar pra vocês. Lá em cima é o Belvedere do Espigão. O pessoal para pra tirar fotos. Lá de cima dá pra ver todo esse viaduto, também a casa de máquinas da usina Monte Claro, a estação Jaboticaba, que fica logo ali à frente, depois do túnel. E, enfim, dá pra ver aqui o vale inteiro, né? É muito bacana contemplar aqui essa região lá de cima do Belvedere, certo? E nós estamos aqui agora sobre o viaduto. Essa linha férrea ainda é ativa. Passa trens de carga com frequência por aqui. E esse é o Rio das Antas. Vou mostrar aqui agora a usina também, Monte Claro, que fica logo ali. E depois eu vou filmar melhor pra vocês. Eu não vou atravessar o túnel, porque o vídeo lá de dentro fica muito escuro, né? Mas nós vamos atravessar ele. Eu já vim aqui outras vezes. E hoje eu vou filmar aqui pra mostrar pra vocês. Lá em cima, ó, Pico do Monte Claro. Também vou voltar outro dia pra filmar o Pico do Monte Claro pra vocês aí que acompanham o meu canal, certo? É muito bacana também a visão lá de cima. Dá pra enxergar praticamente todo esse vale aqui. O rio, a usina, a linha férrea. Enfim, é muito alto. O pico é muito alto. Então eu vou voltar outro dia e filmar pra vocês o Pico do Monte Claro, certo? Aqui o viaduto, novamente. Lá o túnel, que dá acesso a... O do outro lado do túnel, né? É a estação Jaboticaba. Tem vários vagões sucatas ali de trens do outro lado. Então, pessoal que curte trens aí, vale a pena vir, certo? Muito bacana vir aqui pra fazer trilha. É um local lindo. Lindo demais, calmo. Belas paisagens. Com certeza aí, você que é aventureiro, vale a pena vir aí no viaduto férreo. Sobre o Rio das Antas, na próxima estação Jaboticaba. Essa é a usina Monte Claro, que fica ao lado do viaduto. Vou puxar um zoom aqui pra vocês verem. Bem legal, pessoal. Bem legal a região aqui. Vale a pena aventurar e vir conhecer essa região. Belas paisagens, montanhas ao redor. Show de bola. Se inscreva em nosso canal. Acione o sininho, compartilhe. Acompanhe nossas viagens. Estamos sempre por aí. Trazendo coisa nova pra vocês, né? Então, é importante vocês se inscreverem em nosso canal e nos acompanhar aí, certo? Ó, o pico do Monte Claro lá em cima de novo. E vamos lá. Vamos voltar pra casa. Mas antes eu vou atravessar aqui a usina. Tá? Nós estamos na estradinha que fica... Que dá acesso aqui, né? A ponte. Nós vamos atravessar a usina. Ir um pouco à frente ali. Pra mostrar pra vocês um pouco da estrada. Essa é a usina Monte Claro. Vamos lá. Vamos atravessar por ela aqui, ó. O acesso é livre, tá? Inclusive, tem vários moradores que... Que residem aqui na encosta do Rio das Antas. E essa estradinha é muito boa. Tá em boas condições. E essa estrada é um dos acessos do pico do Monte Claro. Tá? Só você pesquisar aí, pico do Monte Claro. Vir, visitar. Eu vou voltar outro dia, né? Vou filmar pra vocês. Mas pelas fotos aí que a gente acompanha é muito bacana. E esse é um dos acessos do pico do Monte Claro, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Se inscreva em nosso canal mais uma vez aí. Acione o sininho. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.